Olá tudo bem então antes de ir para a aulinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais deixa meu joinha e se você quiser fazer uma pequena doação no canal para estar me ajudando é só clicar aí abaixo no coraçãozinho que está escrito valeu que está ao lado do canal compartilhar tá e seja membro seja membro lá estarei postando vídeos exclusivos que não tem aqui no canal aberto só tem passo a passo Ok então bora lá para aula e hoje eu vou fazer o motivo floral 11 bom então aqui eu vou estar utilizando é uma linha rosa e com brilho e essa lilás mesclada a violeta o e o verde clarinho tá a agulha de um ponto 75 milímetros e a linha essa aliciar que vai com agulha de um a um ponto 75 milímetros tex dela 250 bom então aqui eu vou começar com um laço mágico aqui ó e aqui eu vou puxar uma laçadinha eu vou fazer aqui duas correntinhas e aqui meio. Alto E aí E a duas correntinhas aqui eu vou puxar uma laçadinha da mesma altura aqui do meio. Alto é uma e duas vezes aqui eu arremato E aí tá eu faço aqui uma correntinha para aprender eu vou fazer aqui uma correntinha uma correntinha duas três e quatro e aqui nessa primeira é um ponto alto sem terminar e aqui eu vou arrematar todos é uma duas três correntinhas então nessa correntinha aqui ó E aí eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo o ok então aqui duas correntinhas e aqui na argolinha eu vou fazer novamente a corrente e tá a mesma coisa que eu fiz aqui o ok e aqui é arremato e com apenas duas laçadinhas as duas correntinhas e eu vou fazer novamente ó e vou fazer novamente ó puxando uma vez mais ou menos da mesma altura do meio. Alto E aí mato e aqui eu faço uma correntinha para aprender tá agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui e então aqui eu vou fazer uma duas e três e quatro correntinhas nessa primeira e um ponto alto sem terminar e dois e três e aqui eu arremato uma duas três correntinhas aqui no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixíssimo e aqui eu faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente e tá puxando a laçadinha mais ou menos da altura do meio ponto alto duas vezes e arremato eu faço duas correntinhas e aqui novamente e mais uma vez o arremato e faço uma correntinha para aprender tá então é só repetir desta forma aqui é só fazer novamente a mesma coisa que eu fiz aqui tá igualzinho bom então ficou assim ó tá e desse jeito aqui ok bom então agora eu vou pegar nesse pontinho e aqui e aqui eu vou amarrar meu fio e aqui eu vou fazer daqui um nozinho e aí e eu ainda aqui mesmo que eu vou começar então aqui nesse mesmo lugar é um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui ó onde tem as correntinhas tá aqui na parte de cima é um ponto baixo é uma duas três correntinhas então aqui é só pegar na correntinha tá aqui e faço outro ponto baixo baixo que vai ficar assim ó ok então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas e aqui nesse pontinho e aqui eu vejo onde tá a correntinha e faço um ponto baixo e um dois três quatro cinco correntinhas então novamente ó e aqui eu vejo onde tá a correntinha é um ponto baixo é um ponto baixo ok então é só repetir assim até o final bom então agora eu vou fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas e duas correntinhas e aqui nessa argolinha e um ponto alto e duas correntinhas aqui nessa argolinha um ponto alto sem terminar 2 2 3 4 4 e 5 e 5 tá aqui eu arremato deixando dois e arremato 5 e uma duas três quatro correntinhas então eu vou pegar aqui ó tá e vou fechar aqui um pico o que assim e a duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto e duas correntinhas então aqui uma duas aqui na terceira correntinha é um ponto alto as duas correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo bom então agora é só repetir então novamente duas correntinhas duas correntinhas aqui nessa argolinha um ponto alto as duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar dois três e três e quatro e cinco arremato deixando dois e arremato é uma duas três quatro correntinhas então eu pego aqui e fecha um pico com um ponto baixíssimo e aí as duas correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas então aqui um dois aqui no terceiro é um ponto alto e aí e tá então aqui duas correntinhas e aqui no ponto baixo um ponto baixo bom então é só repetir assim até o final ok vai ficando assim bom então agora eu vou fazer as folhinhas tá eu vou pegar aqui onde iniciei o ok pegar aqui que é mais fácil é bem no pontinho baixo e aqui ó ó ó tá bom então aqui é só fazer um nozinho eu já vou contar como é uma correntinha duas três quatro duas duas laçadas aqui no mesmo lugar é um ponto alto duplo é uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui no picozinho é só fazer a folhinha tá dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas duas correntinhas e dois pontos altos duplos fechados juntos duas correntinhas e dois pontos altos fechados juntos então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas e dois pontos altos duplos e fechados juntos e um dois três quatro cinco correntinhas e aqui eu vou fazer no picozinho é só fazer novamente a folhinha tá o ok é só fazer igual a esse e agora eu vou fazer o acabamento então vou pegar aqui nesse primeiro ponto tá e aqui eu amarro meu fio e aqui nesse mesmo lugar eu faço dois pontos baixos bom então aqui nas laterais nesse pontinho eu faço dois pontos baixos e aqui onde tem cinco correntinhas e aqui no seguinte um aqui onde tem duas correntinhas dois pontos baixos e aqui no cantinho eu faço um um dois e três tá então aqui um e dois aqui no segundo e eu coloco meu marcador então agora é só repetir a mesma coisa tá e aqui dois no mesmo lugar eu vou fazer ok então aqui eu fiz um ponto baixo para cada ponto chegando aqui no cantinho é só repetir um ponto baixo e um ponto baixo e dois e três e tá então aqui um e dois aqui no segundo eu coloco meu marcador e aqui é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto no cantinho três no mesmo lugar tá bom então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo onde eu iniciei e aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo é uma correntinha um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto baixo então aqui na lateral vai ficar sempre assim sempre assim tá pula dois no seguinte um ponto baixo e aqui no terceiro um ponto baixo e quatro correntinhas pulo dois aqui no terceiro um ponto baixo baixo então aqui na viradinha um dois três quatro correntinhas pulo aqui onde está o marcador aqui no seguinte um ponto baixo então agora é só fazer aqui na lateral fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui tá e é só seguir fazendo assim bom então olha só como ficou e tá a florzinha ficou assim é bem diferente né o ok bom então é isso se vocês gostaram deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau